O que é que a gente fica segurando não, porque a gente está relativamente tranquilo agora, mas a gente sabe que depois de abril aí vai começar a morreria, né? Porque volta no meio, volta em júbito para fazer algumas aulas, então é bom a gente aproveitar esse tempo que a gente tem que ter uma gordura para queimar, igual o bolo hoje, né? Uma gordura para queimar, mas queimou a gordura aqui no braço. Vamos lá. Pessoal, então, gerenciamento de processos. Gerenciamento de processos. Certo? É... O que é que trata esse rapido? É a parte do sistema operacional que gerencia o processador, né? Gerencia a concorrência ao processador. A gente está falando de sistema multiprogramado, né? Que você tem vários processos ativos, Estratados na tua máquina, Que esses processos estão compartilhando vários recursos, né? Memória RAM, onde ele está alocado, Outros recursos do teu sistema. E como a gente já trabalha no sistema multiprogramador, Esses processos estão, Eles, todos eles, estão concorrendo A... O uso do processador. Eles estão concorrendo, né? A... Passar para o estado de execução. Como a gente viu o processo, né? A gente tem o estado de pronto, Quando os processos estão prontos para serem executados, Não tem nenhuma credência, Mas que estão aguardando serem escalonados, Serem escolhidos para serem executados. Tem o estado de esperto, Quando esse processo tem... Na durante a execução dele, Ele gerou alguma... Alguma... Tendência. Ele visitou algum recurso que não está disponível ainda. Então, quando esse recurso estiver disponível, Ele fica no estado de esperto. E... O estado de execução, É quando o processo realmente está dentro, Para serem executados. Ele assume o processador. Certo? Agora, ele falou também, Que... Aqui no estado de pronto, Ficam os processos que estão prontos, né? Logicamente. Mas eles são organizados numa fila. Existe uma fila ali, né? Dos processos prontos, Para esperar a hora de serem escalonados, Serem escolhidos para... Para... Para serem executados. Então, o que a gente vai estudar, A parte de ser normalmente o processo, Basicamente, O escalonamento atua Nessa mudança de estado aqui, De pronto para a execução. Né? E de execução para pronto. Essa mudança de estado aqui, Essas duas mudanças de estado, É onde atua o escalonamento de processo. Que é ele que vai definir, Que processo que vai ter execução, É ele que vai retirar o processo da execução. Para apontar para a espira de ponto, Se esse processo, Se o escalonamento for preetitivo, A gente vai ver o que é escalonamento preetitivo e não preetitivo. Né? Então, A gerência do processador, Dessa parte de escalonamento de processo, Ocorre, Na mudança de estado, Principalmente na mudança de estado, De ponto, De execução. Né? Então, O que está representado é o que é isso? Nós temos, Os três principais estados, Né? A gente tem o estado de inicialização, Né? Do processo, O estado de finalização, Que é o sencer do processo. Mas os três estados principais, Que estão aqui, E a gente sabe, Que aqui no estado de pronto, Fica uma lista de processos, Aguardando, A vez deles serem executados. O que a gente precisa saber, E estudar, É quais são, Né? Os critérios, Que o sistema operacional, Pode usar, Para implementar essa lista, De processos, De estado, De pronto. Qual o critério que vai fazer, Para ordenar essa lista? Né? Existem alguns critérios, A gente vai ver os principais deles, Né? E existem também, Descalonamento de preetivos e não preetivos, Né? Porque aqueles que podem, Interromper a exibição do processo, Ou aqueles que não interrompem a exibição do processo, Uma vez que tiver, Assumir o processador, Vamos ver isso mais que está novamente, Beleza? É? Então esse capítulo 4, Cuida basicamente, Desse assunto aí, Descalonamento de processo, É? Agora, O que que, Descalonamento de processo, Visa? Quais são os objetivos, Né? Os critérios que você utiliza, Para, Realizar esse capítulo 4, Descalonamento de processo, Primeiro deles, Utilização da CPU, O sistema, Descalonamento de processo, Ele procura maximizar, Né? A utilização da CPU, A ideia, É que, Se o teu sistema, Tem processo, Para ser executado, E ele sempre tem, Só de tal sistema operacional, Estratar na tua máquina, Se está rodando, Que está sem usuário nenhum, Você já tem uma série de processos, Para ser executado, Então o teu sistema, Sempre vai ter um processo, Para ser executado, Então se, A partir do princípio, Que você tem vários processos, Para ser executado, O teu sistema, O teu processador, A tua CPU, Não pode, No momento nenhum, Né? Não pode, No momento nenhum, Ficar ansiosa, Se você tem processo, Para ser executado, E a tua CPU está ansiosa, Alguma coisa está errada, Você tem que maximizar, A utilização da CPU, De certa forma, Que ela esteja sempre trabalhando, Sempre tem de processo ali, Sendo executado, Né? Nunca, Nunca a situação da CPU, Não está trabalhando, Está ansiosa, Se você não tiver, O processo vai ser executado, Né? O sistema, Né? O modelo, E essa coisa, Muito difícil de acontecer, Beleza? Bom, Outro critério, Troncute, Né? Também, Visa aí, Aumentar o troncute, O que é troncute? É o número, De processos, Que você pode, Ter artigos, No teu sistema, Né? É o número, De processos, Que o teu sistema, Admite, Né? Você, Inicialismo, Você, É, Coloque em execução, Né? Insecução, De aspas, Não está de execução, Você, Estarca do teu sistema, Muitas vezes a gente, A gente, Pensa assim, Eu não vejo isso, No sistema operacional, Quantos, Processos, Quantos programas, Você pode abrir, Né? Pode estar, Estartados, Na tua marca, Alguém, Já viu, Num computador, Pessoal, Desseio, Uma situação, Dessa, De que, Você não consegue, Abrir mais problema nenhum, Na verdade, O que acontece, Primeiro, Para você deixar, De memória suficiente, É, Você tem, Algum, Recurso de hardware, Que já vai ser, É, Ocupado ao máximo, Não vai ter mais disponibilidade, Antes, Assim, Você não, Tem um problema, De um troco útil, Que é, Capacidade, Do sistema operacional, Estartar, Vários processos, Né? Simultaneamente, Eles não vão estar sendo executados, Simultaneamente, Eles vão estar todos, Estartados, Né? Então, Um, Estrutério, Esse alunamento, A permitir, Né? Que você tenha, Aí, Várias, É, Estâncias, Né? Vários processos, Né? Ativos do sistema, Beleza? Outro critério, Tempo de turn it around, Esse critério, É, Deve ser, Minimizado, O sistema operacional, Tem que tentar, Minimizar, O tempo, Entre, O início da execução, Do processo, E o final, Da execução do processo, Minimizar, O tempo, Que você gasta, Para a execução, De execução do processo, Isso foi o turn it around, Turn it around, O tempo de vida, Daquele processo, O sistema operacional, Ele tenta, Diminuir, Executar, Esse processo, No menor tempo, Possível, Né? É lógico que ele não vai, Apressar uma execução, Ele não vai, Acelerar uma execução, A execução vai ser feita, No tempo certo, Mas, Ou ele tem uma concorrência, Entre vários processos, Ele tem, Tentar fazer isso, Certo? De uma forma, Que, O teu processo, Traz, O tempo, O máximo, De tempo necessário, Certo? Ele tem que, Tentar fazer de uma forma, Inteligente, O suficiente, De que ele não, Atrase, A execução, Do teu processo, Certo? Que ele, Né? Faça, Compartilhamento, Daquele recurso, No caso, Do teu sabor, De forma, Que aquele processo, Seja resultado, Mais rápido, Né? Possível, Do teu sistema. Então, O tempo de tornar, A ángel, Tem que ser minimizado, Né? Esses são os objetivos, Né? Do, 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 Algoritmo, Né? Parte do sistema operacional, Lá, Que vai, O que quer, Do estacionamento, Que vai, Do estacionamento. E, O quarto, Critério, Que também, Tem que ser, Que procura minimizar, É, O tempo de resposta. O tempo de resposta, Diferente do tempo de turnaround, Não é, O tempo é, O início, Ali, O final da execução do processo, Mas, É o tempo, De resposta, A, Aquele processo, Quando você, Subirmente, Subirmente aquele processo, A execução. É, Quando você, É, Inicializa aquele processo, Quando você, Disparra aquele processo, Seja inicializado, Aquele programa, Seja executado, Né? Quando você clica lá, No ícone, Para que aquele programa, Seja executado, O tempo, O sistema operacional, Gasta, Para, É, Realizar, Né? Aquela, Aquele, Aquele processo, Que ele gasta, Para ele criar, Aquele processo, Né? Desde o momento, Que você, É, Manda o comando, Começar a executar, O processo, E ele vai criar, Aquele processo, Criar lá, O PCV, O bloco de controle, De processo, Criar, Essa ficha, Né? Do processo, Fazer todos, Alocar todos os recursos, Que aquele processo precisa, Né? Criar, Os espaços, De endereçamento, Do processo, O que a gente viu, Né? Que, Que é criado, Quando você, Subimente o processo, Para a execução, O programa de execução, Então, Isso aí, É o tempo de resposta, Então, O sistema, De escalonamento, Tem que, Tem como critério, Minimizar o tempo de resposta, Quanto mais rápido, Ele responder, Né? Aquele evento, Que você, Disparou, Né? Aquele, Que é a execução, Né? O programa, Né? O melhor, Né? Mais rápido, Ele também, Vai ter que executar, Aqueles processos, Então, Pessoal, Os quatro critérios, O escalonamento de processo, Procura, É, Os objetivos, Os objetivos, Do escalonamento de processo, Ele pega, Maximizar a utilização, Da CPU, Maximizar o output, Minimizar o tempo, De turnar out, E minimizar o tempo, De resposta, Beleza? Certo? Bom, Agora, Nós vamos entrar, Nos critérios, Né? Do escalonamento, Dos tipos de escalonamento, Que a gente, Tem aí, Pra, Pra, A gente ver, Alguns tipos deles, Né? São vários tipos, A gente vai ver, Os principais, Né? Então, A gente vai ver, Que, Muitos, Outros tipos, Que existem, São derivados, Desses principais, Que a gente, Vai ver, Isso, Colocar, Assim, Então, Vamos ver, Então, Que vai ser, Os tipos, Né? De escalonamento, Do sistema, Que os sistemas, Podem fazer, Os básicos, Primeira coisa, A gente tem que, Saber, Que o escalonamento, Pode ser, Preitivo, Ou não, Preitivo, O que significa isso, Quando o processo, É escalonado, É escolhido, Pra, Processador, Vem pra cá, Entre, Escalha de excepção, Ele é escolhido, Entre vários, Aqui, Um critério, Que a gente vai ver, Ali, Quais são eles, Um critério qualquer, É escolhido, Vem pra cá, Por exemplo, Processo 1, Tem um, A gente diz, Que ele, É não preitivo, Quando, O sistema operacional, Uma vez que ele, Escalona, O processo, Ele escolhe, O processo, Pra ir à excepção, Ele não pode, O sistema operacional, Não pode mais, Retirar, Esse processo de excepção, Entendeu? Então, Uma vez que ele, É escolhido, Que vai lá, O sistema operacional, Vai lá, Pelo critério que ele está usando, Escolhe um processo qualquer, Põe a excepção, Aquele processo, Que vai, Vai estar de excepção, Vai pro processador, Tem que ser executado, Até o final, O sistema operacional, Não pode, Derromper esse processo, Certo? Com certeza, Não é um escalonamento, Que a gente, Usa, Por exemplo, Nessas máquinas nossas, De, De uso doméstico, Que na verdade, Como ela executa, Vários processos, De forma, Concorrente, Normalmente, Faz, É fatia de tempo, Tá em slice, Dá uma fatia de tempo, Para cada processo, Para, Para, Executar, Então, O critério, Que é usado, Nessas máquinas aí, É um critério, Preitivo, Ou seja, O sistema operacional, Por algum motivo, De acordo com as regras, Lá, Do escalonamento, Que ele está adotando, Ele pode interromper, O processo, E dar lugar, A outro processo, Isso pode ser, Por tempo, Vamos dizer, Que dá uma fatia de tempo, A cada processo, Então, Uma vez, Aquele tempo, Inspira, Que chega o máximo, Daquele tempo, Ele tira aquele processo, Para dar, Um lugar, Para outro, Então, Nesse caso, A gente fala, Que houve a preempção, Por tempo, A troca de um processo, Por outro, Pelo tempo, O processo, Para a execução, O máximo, De tempo, Que era permitido, Para ele, Ou pode ser, Por prioridade, Quando, Se o processo, Está sendo executado, Caja CPU, E chega um outro, Processo novo, Para a execução, É, E aí, Nesse caso, A gente diz, Que houve uma preempção, Por prioridade, Ou seja, Um processo, Que foi tirar, De execução, Do sistema tradicional, Para dar lugar, Para outro processo, Devido, Ao processo, Que chegou, Do novo processo, Que maior prioridade, Do que o processo, Que estava a execução, Então, Basicamente, A gente tem, Preempção, Com tempo, E preempção, Com prioridade, Agora, O que a gente vai, A gente vai começar, A ver, Os tipos, De escalonamento, A gente vai pensar, A ver, Vão ser os tipos, Não preempitivos, Ou seja, Aqueles que não permitem, Que o processo, Seja interrompido, Pelo sistema operacional, Uma vez, Que ele vai em execução, Beleza? Então, Aqui, Eu vou dar, Os três tipos, Básicos, Existem outros, Né, Derivados, Desse, Por exemplo, O PSJF, A gente vai ver, Mais para frente, Dois outros tipos, Vou colocar, Tecnicado, Que não está na postina, De vocês, Dois outros tipos, Que são, Derivados, Do SJF, Nesse caso, A gente vai ver, O SJF, Não preempitivo, A gente vai ver, Um tipo, Derivado, Do SJF, Preempitivo, E outro tipo, Também não preempitivo, Do SJF, A gente vê, Com calma isso, Mas, Vamos ver, Esses três, São os básicos, O primeiro tipo, De escalonamento, Não preempitivo, É o FIF, Escalonamento, First in, First out, Seja FIF, Né, Fila, Né, FIF, Já, Estrutura de dados, Já viu isso? Tipo, Lista, Fila, Fila, O primeiro que chega, O primeiro que sai, O ordem de chegada, Outras filas, Vão ser ordenadas, Por outros critérios, Você pode virar, Uma fila, Um campo, Detenado lá, Um registro lá, Que você pode usar, Um campo, Para ordenar a fila, Mas, A FIF, É ordenada, Pela ordem de chegada, O processo que chega, No final, Ficando no final da fila, Os que chegam o primeiro, Vão ficar, No início da fila, É a maneira mais fácil, De fazer, Né, Uma fila, Uma mista, Né, Bom, É, Esse critério, Como é que funciona? O processo, Que você pode chegar, Vamos formando, Uma, Fila, Na hora de chegar, Então, O sistema vem, O primeiro que está na fila, Imagina, É o primeiro que está aqui, Tira aí, Descrição, Por exemplo, O P1 lá, Aí tem o P2, P9, P15, P4, P12, P45, E lá, São os pontos, Esse P é o ponto do processo, Ou, O ID, Né, Que a gente viu lá, O número do processo, Ele pega, Esse cara, O ID, Pega, O ID, O ID, O ID, O ID, O ID, O ID, E aí, Ele pega, E bota esse cara, Em execução, P1, Vai executar, Esse cara, Até ele ser finalizado, Por quê? Porque, É um escalonamento, Não preenitivo, Vai botar, Esse cara lá, E esse cara, Vai ser executado, Até ele finalizar, A hora que ele finalizar, Esse cara, Aí ele vem na fila, Tira o nosso na fila, D2, E assim por diante, Beleza? É um tiro, Descalonamento, Mais simples dele, Não tem um tiro, Uma vez que vai para a execução, Ele pode sair e tirar, Para ele ser ordenado, Por hora de chegar, Vamos ver, Seja mais simples, De se fazer, Qual o problema dele? Quando é que vai ser executado, O processo B12? Não sei, Depende do que, Vai gastar para executar, Os processos que, Estão na frente dele, Não tem como você prever, Você saber, Quando é que o processo, Vai ser executado, E não tem interatividade nenhuma, Você não pode interagir, Com o sistema, Porque, Se ele é, Não preenitivo, Ele tem alguma coisa, Para executar, E executa até o fim, Ele não vai, Dar atenção a nenhum, Não tem opção, De executar outra coisa, Quando você estiver, Se você estiver, Em qualquer processo, É uma coisa, Muito específica, Um sistema profissional, Muito específico, Beleza? É direito, É? É? Bom, Não preenitivo, Outro não preenitivo, É o SJDF, É o short SJF, Menor tarefa primeiro, Esse escravotamento, Esse SJF, Ele também, Implementa aqui, Uma firma, De processos, Porém, Ele dá, Prioridade, Para os processos menores, Aqueles que são menores, São executados, Primeiro, Aqueles que são, Maiores, No final, Certo? Então, À medida que o processo, Chega para ser, Executado, Para entrar na fila de contos, Ele vai entrar na fila de contos, O sistema profissional, Faz uma previsão, Esse é o grande problema, Desse, Desse, Desse cara, O sistema profissional, Tem que fazer uma previsão, De quanto tempo, Vai gastar, Para executar aquele processo, Porque para ele pegar, Para ordenar a fila, Se ela é, O tamanho do processo, O sistema profissional, Tem que saber, Quanto tempo, É o tempo de execução do processo, O sistema profissional, Tem que prever isso, Ele não pode chegar, Ele não pode dizer, Que é o processo para medir, Para uma lista, Ele executou o processo, Ele já está executado, Ele não tem que ter qualquer capítulo, Ele tem que fazer, Ele tem que fazer, Ele tem que aplicar, O critério, De menor tarefa, Primeiro, Antes de executar o processo, Para correr, Definir a posição dele, Na fila, Certo? Porém, Ele, Tem que prever isso, Ele tem que olhar, Para o processo, E ver o tamanho do processo, Ele acha que o processo tem, Ele tem alguns, Alguns orgulhantes, Falando do sistema profissional, Na parte da gerência do processador, Que faz esse tipo, De tarefa, Olha o processo, Mede o processo, Vamos dizer assim, Para definir, Esse é o maior problema, Desse tipo de escalonamento, Que é definir, O tamanho do processo, Então, Ele vai colocando, Vamos dizer, Esse P9, Tem, Vamos colocar um segundo, Para ficar bem entendido aqui, Vai gastar dois segundos, Esse cara, Vai gastar, Quatro, Esse cara, Vai gastar cinco, Ah não, Mas o P12, Chegou para ser executado, Vai gastar, Um segundo, Então, P12, Tem que ordenar, Bem para cá, Beleza? Aí o sistema operacional, Foi lá, P12, E o cara, Colocou aqui, P12, Execução, Chegou um novo processo, Para ser executado, Se ele ficar bom, Com o processo lá, Ele é, De, Três segundos, P33, O sistema lá, Previu, É, Caça três segundos, Para resolver esse processo, Ele entra na fila, Aqui embaixo, Aí roda, O motorzinho, Que ordena essa fila, Tem menor que esse, É, Tem menor que esse, É, Espeluzo não está aqui mais, Né, Já, 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 É, Menor que o, Renor, Não, Então, Então, Sistema, Coloca ele na fila, Aqui, Ó, Três segundos, Então, Coloca, Ele ordena a fila, Pelo tamanho que ele prevê, Que o processo tem, Mais um detalhe, Se esse cara aqui fosse, Dez segundos, Que está aqui em execução, Entrou lá, Era um dos primeiros, Que chegou na fila, Já entrou em dez segundos, Pô, Qual que é o processo que está, No topo da fila, Que quanto tempo de execução está previsto para ele? Dois segundos, Né? O processo que está em execução, P, 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 49, Que vai gastar dez segundos de processamento, É menor que esse cara, Não é? O sistema vai tirar o que está na execução, Para colocar o de menor execução, Que está na fila, Não é? Não, Nesse caso, Não, Porque ele é não prefitivo, Aquele processo, Dez segundos ele entrou lá, Em execução, Quando ele era menor, Vamos dizer assim, depois chegaram outros menores do que ele chegou um de 2, chegou um de 3 chegou um de 4, chegou um de 5 ou seja, o menor é um de 10 o de 10 está começando a ser executado ainda mas como ele é não preventivo não importa ele ordena a fila entre os processos o ordem de menor tarefa primeiro, mas entre os processos que estão na fila de conta ele não realiza preemissão ele não tira o cara que está em execução para dar lugar para o que está chegando que é menor beleza? o problema desse tipo de escalonamento que é o SJF é prever, justamente prever o tempo que você vai gastar esse é o horário que eu acho que na verdade tem que ser feito antes não dá para executar primeiro depois ele tem que executar o tempo mas tem que colocar no fim beleza? alguma dúvida desses dois critérios? esse está a fila é o que eu recomendo o primeiro primeiro cheio primeiro que saio é, mas o preventivo dele é o que? então a gente vai ver ele existe o preventivo dele a gente só usou o preventivo existe o preventivo que usa a fila também mas é o circular vamos ver pra frente como é que é não o outro por exemplo por prioridade é só o preventivo certo? isso é por prioridade você pode fazer uma pílula de prioridade mas não tirar o preventivo pode ter ou pode não ter beleza? e o último o escalonamento cooperativo na verdade esse cara aí é onde o sistema operacional não não controla essa questão da 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 preemissão ou não o processo vai dar lugar pra outro então uma vez que o processo vai em execução ele pode até sair de execução mas voluntariamente o próprio processo desse tipo de escalonamento fica um escalonamento mais computado de ser feito porque depende mais da aplicação mas o próprio processo pode voluntariamente ceder o lugar pra outro processo da execução mas isso não é uma redução realizada pelo sistema operacional certo? então o próprio processo que tem essa essa iniciativa de ceder né? de que a gente voluntariamente ceder o que você sabe é um processo isso aí depende de uma comunicação dos processos que a gente viu lá no capítulo 13 da disciplina nossa beleza? o problema desse aí é que o processo pode tomar a CPU e não se voluntariar nada pegar e ficar lá até terminar esse problema pode acontecer se você depende dos processos sejam cooperativos e um determinado processo não é tão cooperativo seria assim seria assim um escalonamento talvez mais alto nível dentro da maior do processo do sistema operacional beleza? pessoal os três tipos tranquilo? vamos ver agora os preemptivos a gente tem agora escalonamento dos escalonamentos preemptivos a gente tem dois tipos principais o circular o browncombing ou escalonamento prioridade o circular como está falando o Jefferson ali ele é um tipo de escalonamento fífio porém com preemissão por tempo o que significa isso? a fila é ordenada por ordem de chegada dos processos primeiro que entra primeiro que sai porém uma vez que o processo vai para excepção uma vez que ele vai para a CPU para ser executado ele recebe um quanto um quanto é o que tem o máximo que ele pode ficar em execução o sistema operacional dá para ele é uma fatia de tempo do sistema operacional dá para ele ser executado então o processo que está aqui na fila por exemplo esse 49 ele vai para para a execução ele é o primeiro da fila o primeiro que chegou fica com a execução só que aí o sistema fala para ele olha você pode ficar em execução durante um segundo depois disso você tem que sair e dar a vez a outro processo igual a esse processo para ser executado você não pode assumir o processador por muito tempo tem que fazer um rodízio isso ele chama de circular ele faz um rodízio processador e vários processos que estão na fila esperando ser executado então uma vez ele vai à execução e percebe essa fatia de tempo durante essa fatia de tempo ele ele fica lá em execução terminou essa fatia de tempo o sistema operacional retorna ele para a fila de pronto porque ele não tem perdência nenhuma se deixasse ele ia ficar sendo executado até finalizar até terminar porém como o tempo dele expirou chegou ao máximo ele volta para a fila aí o sistema depois disse um segundo se esse P49 não termina de ser executado ele volta para a fila de pronto aí ele pega o processo 9 aqui volta o processo 9 execução e dá uma fatia de tempo para ele no segundo que vai ser executado beleza e assim por diante ele vai fazer isso com todo esse processo né que era aquela mudança de contexto que a gente viu lá no seu processador né ele pega o processo restaura o contexto dele vai lá pega todos os registradores que estava no processador do momento que foi interrompido pela última vez restaura coloca lá no processador todos os dados daquele processo de quando ele foi interrompido restaura o processo vai executando ele durante um tempo né todas as instruções do processo até chegar no momento que o sistema operacional interrompe ele para ele dar lugar fazer a previsão do tempo dar lugar do outro processo aí ele salva o contexto desse processo o contexto de RARGO salva todas as informações desse processo já que ele não terminou pega o processo seguinte restaura o contexto de RARGO do processo seguinte na CPU começa a executar executa esse cara do outro tempo interrompe salva o contexto desse cara e vai enxameando o contexto desse processo de forma circular vai todo volta do outro volta primeiro até que ele vai finalizando esse processo beleza enquanto circular beleza sim sim bom se ele tiver a prova vai até que ser finalizado vai ficando nesse círculo de execução até chegar ao final isso aí seria o sistema por exemplo que a gente usa nessas máquinas nossas aí um dos critérios normalmente os critérios são utilizados um dentro do outro procurando aproveitar o que tem de melhor em dar o critério mas um dos critérios que são usados nesses tempos tradicionais no momento para o usuário final no México é o circular é a forma que ele consegue interatividade dar atenção a vários processos uma velocidade tal que dê impressão para o usuário que está fazendo várias coisas simultaneamente sempre que ele não tem como fazer isso porque ele usa no processador mas que ele consegue dar essa impressão ao usuário de acordo com a velocidade a frequência de corte que ele usa lá no processador uma das coisas que define isso de acordo com a velocidade com que ele faz isso ele dá essa impressão do usuário que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo né está fazendo uma luta ele está ouvindo uma música um monte de coisa entre aspas ao mesmo tempo a gente dá essa impressão beleza pessoal bom e o último que a gente vai ver e a gente vai começar a fazer os exercícios nossos aí é o escalonamento por prioridade como é que é isso a fila é ordenada por prioridade quando o processo chega né pra execução o sistema operacional coloca nessa fila muitos atributos desse processo é uma das informações que esse processo traz lá no bloco de controle de processo que é o CDD é qual que é a prioridade desse processo aí o sistema operacional recebe esse processo ele entra aqui na fila no final da fila o sistema operacional reordeta essa fila de acordo com a prioridade do processo se esse processo tem uma prioridade máxima vamos dizer que o processo prioridade zero é menor como você vê a menor prioridade e não tem nenhum com prioridade zero na fila ele já vai pro topo da fila seria um processo de maior prioridade se inclusive esse processo tem maior prioridade com prioridade com o processo pra execução vamos dizer que esse cara é prioridade zero e o processo pra execução é prioridade 3 e na fila tem 1 prioridade 3 pra baixo 4, 5, 10 e 2 mil se o processo que chegou no topo da fila que entrou pra execução a fila de conta foi inicializado no topo da fila de conta teve mais prioridade que todos os processos que estavam na fila ele foi pro topo da fila e teve mais prioridade inclusive que o processo que está em execução vai acontecer aí a preempção com prioridade o seu personal vai tirar o que está em execução vai mandar pra fila e vai pegar isso com maior prioridade e vai colocar no vermelho vai ter que ter um meio que ele está trabalhando com o processo agora os calonamentos pré-editivos ele vai ter um meio o escalonamento vai colocar o outro de uma prioridade no lugar e o que acontece com o que voltou pra fila quando ele entrar na fila vai ser reordenado de novo vai voltar na posição dele naquela fila ele não vai ficar no final da fila porque como o critério que é prioridade vai reordenar de novo provavelmente ele vai voltar pro topo da fila mas não vai fazer a minha preempção porque quando ele chegar no topo da fila ele não vai ter mais prioridade do que da recepção ele já foi tirado justamente por isso beleza? então pessoal basicamente ele tem mais os que a gente vai vir com a frente mais os que a gente vê depois que a gente vai fazer os exercícios basicamente o que a gente tem aí são esses cinco aí o FIFO os não-proletivos FIFO ordem de chegada SJF a OE é ordenada pelo menor no processo primeiro o cooperativo não vamos fazer esse de cooperativo porque o cooperativo seria dificilmente simular isso porque depende do mais do processo que não deve ser operacional o simular que é um FIFO com o quanto e com o FIFO com a fatia de tempo já preemptivo e o cooperativo que também é preemptivo certo? vou fazer um exercício o que a gente vai fazer aqui a gente vai simular com o menos que o processador seria ocupado pelos processos de acordo com os critérios de acordo com os critérios de estrutura então como é que são essas representações aqui? essa aqui que está sendo usada aqui indica o seguinte esse quadrado indica identificação do processo e como a gente viu lá no contexto de software do processo seria o feed lá você tem o nome do processo que você tem um número que é o processo identificativo que é o feed que identifica ele esse processo aqui no caso eu estou representando uma letra poderia ser um nome mas para facilitar o exercício eu estou colocando uma letra poderia ser um feed um número de quatro dígitos três dígitos mas estou representando uma letra então aqui é a identificação esse ponto aqui aqui eu tenho isso com a grade baixo é o tempo que o sistema operacional vai gastar o sistema computacional como um todo vai gastar para executar aquele processo é o tempo que o sistema operacional está prevendo que ele vai gastar para executar aquele processo o mesmo exemplo foi intercursado mas ele fez essa previsão então essa previsão que ele fez que eu tenho que vai gastar aquele processo vai estar nesse quadradinho aqui e nesse terceiro quadradinho do lado aqui é a prioridade daquele processo qual a prioridade daquele processo que tem em relação aos outros processos beleza? então aquela representação que eu estou colocando três quadradinhos é isso identificação tempo de execução tem prioridade e essa regra do tempo aqui que a gente está vendo aqui em cima é a simulação que a gente vai fazer a gente já ouve um trabalho outras curvas já fizeram eu vou trazer uma hora para mostrar para vocês eu fiz um IC quando eu fiz essa disciplina e ele tem um um aluno que fez em Pelf também eu fiz um IC em Pesco então a apresentação gráfica dele é meio capinha mas funciona direitinho e tem um aluno o Giovanni um aluno que fez também um simulador e lhe deu aí já no contrato é a arte mas o Lossino é bonitinho e tem um trabalho que eu só perdi isso isso é com bastante tempo para o trabalho a implementação é uma coisa mais demorada pelo tempo um tempo mais maior disponível para isso então eu vou trazer para mostrar para vocês isso em uma outra aula mas isso aqui é a regra do tempo da ordem de chegada dos processos então o que quer dizer aqui no instante zero o que está representado aqui são instantes estão discriminados né dessa forma aí então dividir o tempo em instantes não tem aqui né durante o tempo zero a regra do tempo 1 no instante zero que eu tenho que dividir isso aí pode ser ao longo de todo o tempo porque entre o pequeno de zero e o tempo 1 instante zero instante de um segundo quantos segundos como é que você vai dividir isso vai dividir em infinito em duas partes né então a gente tem que discretizar para simular então o que está dizendo é o seguinte no instante zero que eu tenho que começar a simulação está chegando um processo identificado como A que vai gastar três segundos três unidades de tempo vou chamar de segundos três unidades de tempo para ser executado e tem prioridade dois no instante um vai chegar o processo B com dois segundos para ser executado com prioridade zero nesse mesmo instante vamos dizer assim mais logo em seguida nesse primeiro o que quer dizer isso é porque ele chega também no instante um mas depois do B no processo C com quatro segundos com prioridade um no instante dois tem que o processo mesmo chegando para a execução no instante três chega no processo com dois segundos três segundos de execução desculpa dois segundos prioridade três instante quatro não chega a nada instante cinco processo E um segundo de execução prioridade seis instante seis processo F três segundos de execução prioridade zero daqui para frente vamos dizer que nenhum processo foi estagnado no sistema depois do instante sete só vai executar aquele segundo então aconteceu antes então aqui pessoal quando eu for criar uma fila de processos eu não consegui ler esse cara isso aqui vai acontecer durante o tempo a gente está fazendo uma simulação a gente está tentando simular o sistema personal valer uma situação dessa e que fosse que fosse estagnado esses processos nessa sequência desses instantes então a gente tem que pensar essa linha do tempo aqui e seguir na área e ver como é que de acordo com cada critério do escalonamento como é que isso vai se comportar como ele vai se comportar certo aqui embaixo eu tenho uma outra regra dentro aqui que vai me indicar como é que o processador ficou ocupado durante o tempo certo aqui é mais o período então o instante então o que vai me dizer de zero até um ele ficou executando o processo A depois de um até dois foi o processo B de dois até três de B de novo depois de um processo B depois do UF ele vai colocar a sequência com que o sistema interacional ocupou o processador de acordo com o critério que eu usar eu vou ter resultados diferentes aqui de acordo com o caractério se eu tiver com o critério vivo eu vou ter uma situação de execução ali se eu tiver com a S.J.F ou se eu tiver operativo com a simulada você depender mais do processo do que do sistema interacional se for o pré-intivo eu vou no circular eu vou ter uma situação se for o melhor eu vou ter outra situação diferente beleza é bem simples pessoal mas ele precisa se vier mesmo nas representações beleza tem que ter entendido as representações aí você tem alguma dúvida tranquilo então vamos começar pelo mais simples dele que é o fim bom o primeiro que chega o primeiro que sai certo pode a gente chegar no instante zero vamos embora a gente tem que executar isso como se fosse um escândalo profissional vamos decidir quem vai ser executado quem vai estar na fila quando cada um vai ser executado considerando que a gente é um escândalo profissional a gente está gerenciando o processador né então vamos lá no space zero que a gente começou a nossa simulação aqui chega um processo A beleza que tem três tempos de redução prioridade dois no critério físico que eu estou usando essa informação aqui de prioridade é irrelevante não me interessa tá lindo ah ele tem três tempos eu estou dando prioridade dois mas o critério físico não está nem aí com a prioridade né ele não ordena ele para ele ele reivindica a informação não diz nada o amor é primeiro ele chega e primeiro ele sai né beleza então um space zero chega o processo A ou três tempos de redução aí o sistema profissional vem aqui do processador o processador está ansioso tá eu vou começar agora o que ele faz esse processo entra na fila mas como o o sarul está ansioso ele vai fazer a missão beleza certo entrou na fila de trono aí imediatamente como a fila estava vazia se o pessoal chega no topo da fila e o outro aqui o critério para se utilizar o custo do processador certo viu bem isso aí deve ser na fila de trono aqui sim o trabalho vai apresentar não tem nada dela ainda certo ele entrou na fila de trono aí de imediato é uma percepção isso que eu estou dizendo por quê porque tinha ninguém nas seis tempos dele o processador está ansioso beleza aqui é o critério de maximizar o uso do processador o processador está ansioso no momento trabalhado pode ficar todo beleza entendeu isso aí primeiro passo bom agora a gente vai para o instante aí também significa o seguinte de 0 até 1 até o instante que está descrito dessa forma ele vai executando o processo A no instante 2 a gente tem que perguntar o seguinte o processo A terminou de ser executado terminou ou não? por que não? porque ele ocupa três tempos ele executou uma unidade de tempo vamos chamar de segundo também eu tenho três segundos executou um segundo então ele já terminou? não chega algum processo nesse instante 1 chega o B e chega o C chegam dois processos chega mas o meu critério é o FIFO ele é não preitivo qual é? o que ele significa? uma vez que o processo vai ter execução ele vai ser executado até o FIFO então qual que é a situação depois do instante 1? ele continua executando o processo A na fila de ponto tem o processo B com dois tem o processo C com quatro ordenado dessa forma beleza? então a representação que significa o seguinte vamos fazer da equipe da equipe na parte grata começou a simulação chegou o processo A a fila estava vazia foi direto passou pela fila e foi com a execução assumiu o processador de zero e ficou executando esse cara chegou o instante 1 ele não terminou como não terminou escandou uma amenda não preitiva continua a execução mas o instante 1 chegaram dois processos foram admitidos dois processos novos do sistema foram destacados dois processos novos do sistema como não tem previsão o primeiro que chegou foi o B entrou na fila e o segundo foi o C que também entrou na fila depois do B porque aí não havia nada por ordem de chegada o FIFO beleza? detalhe eu não representei a prioridade aqui certo? por quê? porque pro FIFO é relevante poderia escrever aqui D0 e C1 mas aqui vai me confundir porque na verdade esse quadradinho aqui o FIFO não diz nada nós vamos usar essa informação de prioridade só pra esse cara aqui só tem importância pra esse critério pra não enxergar nós vamos fazer o FIFO vamos fazer o PESO da parede vamos fazer o circular vamos fazer a circulação com prioridade vamos fazer esses quadros em cima dessa regra de tempo que eu coloquei aqui nós vamos fazer os quatro critérios com o resultado que vai ter cada um deles mas os três primeiros aqui eu não vou nem colocar aqui a prioridade porque vai só uma gradinha a mais que ele tá fazendo e mais uma informação que confundir porque é simplesmente ignorável essa informação beleza? vamos lá pro STAT 2 o processo A terminou não chega alguém no STAT 2 não então como ele não terminou é 9 critico vai continuar ele até o próximo STAT e ele me afirma continua da mesma forma está executando 1 ele afirma continua da mesma forma beleza? certo? STAT 3 o processo A terminou? sim chega alguém B chega e eu já tenho uma fila eu tô aqui nesse instante aqui vamos imaginar aqui nessa situação nesse instante aqui B com 2 C com 4 então de 4 terminou terminou então vai chamar alguém nesse instante também vai chegando B 1 2 nesse instante o sistema vai decidir de acordo com o critério com o critério que é FIFO essa fila vai mudar? a ordem? não então nesse instante ele admitiu um novo botou aqui reordenou que foi não reordenar que é o critério é só botar aqui na fila certo? e ele vai se colocar de cima quem vai assumir com essa luz? vai ser o B certo? B e quem vai ficar minha fila? C C4 D vou pegar só o 2 vou tirar essa culpa para me confundir mas tem que pensar nesse instante aqui eu tô com uma tomada de decisão mas no instante e daqui até aqui é o período quer dizer nesse instante tomar a decisão foi em 5 que tava na fila mas não chegou e sim o que tava primeira coisa se o que tava se ele executar já terminou e no caso já terminava a minha fila com a situação atual que deve consideração que tinha antes mas tinha chegado nesse instante tomei a decisão aí eu decido quem é para a execução eu primeiro fico a minha fila durante esse período até o próximo instante beleza deve ter dito que essa simulação tem só em cima dessa simulação eu implemento o algoritmo que faz isso isso aqui é um grande algoritmo né programinha foi um simulador que eu fiz foi em 5 dessa simulação né que faz lá as regras lá estruturas lá de seleção pra você implementar esse programinha você faz e é assim que funciona como você tem o personal hoje uma complexidade muito maior mas basicamente é assim que funciona beleza na próxima aula a gente começa de novo nesse cara e faz uns 4 critérios né aqui a ideia é mais pra gente começar a fazer que eu não entendo é bem simples mas se você tem quadrado porque ele não tem uma educação me mostrou com esses quadradinhos não pode dizer nada né